Voltamos na edição do bloco comercial Mais um bloco aqui do programa especial de verão Mega Zoom Na TV Notícia Agora novidade, novidade, brincadeira Do Torta na Cara E eu aposto que você também já quis brincar de Torta na Cara E hoje vai ter Torta na Cara E quem vai levar a tortada? Todo mundo Qual o seu nome? Vinícius Vinícius e o seu? Tiago Que cidade? Almeinara Você gosta de guriri, cara? Legal Legal Seu nome é qual, eu esqueci? Tiago Tiagão, como é que tá a guriri? A praia bacana? Bacana, só um pouquinho meio fundo, mas que boa Muitas mulheres bonitas? Tem, bastante Você gostou do meu repórter? Bonita Nossa, caramba Você gostou dos turistas? Muito novinha Muito novinha, quantos anos? 16 E você? 13 Peraí, peraí, faz 18 e quanto? Daqui dois anos eu acho Dá pra pegar? Quando fizer 18 Foi 18 não é pedofilia não, né? Só com a dor nela Vamos começar a brincadeira Torta na Cara O negócio é o seguinte As regras são o seguinte A gente faz uma pergunta Se acertar, o outro leva a tortada Se errar, o outro dá a tortada É assim o seguinte Quem acertar, dá a tortada Quem errar, leva a tortada Vamos fazer as perguntas Quem bater na minha mão primeiro Responde a pergunta Bate forte, viu os meninos? Não bate Bate forte não, viu gente? Vamos lá Primeira pergunta Primeira pergunta Faz aí, Dani Faça a pergunta Qual a praia É considerada A ilha do prazer? Calma 3, 2, 1 Valendo Um arraial da ajuda Errou Errada A resposta certa é guriri Vai levar a tortada Levou a tortada É gostoso? Segunda pergunta Da nossa rodada De Torta na Cara Responde É Não precisa Agora Não precisa Terminar a pergunta Pra bater na mão Segunda pergunta Qual é o nome Do cantor Do ritmo Do verão Chamado Deu onda Caraca Ninguém sabe Aquela musiquinha Deu onda O seu sorriso Não gosta Não? Ninguém sabe 10 segundos Se ninguém sabe Eu vou dar a pergunta 10 9 8 7 7 Ninguém sabe Ninguém sabe Ai que burro Dá 0 pra ele O nome do cantor É o G15 Deu onda Vamos lá Próxima pergunta De acordo com o ditado popular O gato tem quantas vidas? É o teu primeiro Como é que é a resposta? 7 A resposta está exata Dá com calma Que vai filmar Vai com calma Pega no cabelo se quiser Você não vai acertar nenhuma? Vamos então Para mais uma pergunta Qual o nome Do time atual Campeão brasileiro? Palmeiras Certo ué Torta nele Com delicadeza Delicadeza Ó o microfone Pera aí Pera aí Pode ir? Pode, pode Vamos então galera Para a quarta pergunta Aqui no Torta na cara Do verão De Guriri Espírito Santo Qual o nome Das meninas Superpoderosas? Lindinha Flowzinha E E E E Vai no Cara Lindinha Flowzinha Melzinho Sei lá Errou Errou Lindinha Flowzinha E docinho Acertou A miserável Vamos agora Para a quinta pergunta Está de quanto Está de quanto o placar Aí mesmo Eu sou 3 a 1 3 a 1 O placar São 6 perguntas Próxima Pergunta Qual o nome Do inventor Da lâmpada? Thomas Edison Você vai responder Thomas Edison Caraca O zoom é bom Os caras não faltaram A aula 3 a 2 Vamos agora Para a sexta pergunta Sexta e última pergunta Se ele acertar Ele ganha a competição Torta na cara Do Mega Zoom Se ele acertar Empata E vamos para Pergunta derradeira Pergunta final Vamos lá então Qual é o nome Da bruxa Do 71 Ele bateu o primeiro Calma aí 3 2 1 Qual é o nome da bruxa Dona Clotilde Dona Clotilde Acertou Levou a Tortada Temos o vencedor Qual é o seu nome? Esqueci Vinicius Vinicius de Almenara É o vencedor Da semana de hoje Do Mega Zoom Do Tortada na Cara Todo mundo saiu lambuzado Absolutamente Nada Se inscreve no canal TV Mega Zoom Beleza Beleza Você está bonito agora? Estou Tomar banho ali agora Tomar banho demais Para poder limpar Essa torta na cara Valeu Como é que é perder a torta na cara? É muito triste né Mas quem sabe na próxima A experiência foi boa? Ótima Eu também A próxima eu vou participar Se eu quiser né Dani A gente participa né Dani A próxima a gente participa Valeu É nóis Estamos aqui na praia E é dessa vez agora Encontramos o Neto Que é guarda vidas Neto me falei Como que é ser guarda vidas A sensação tipo assim É uma batalha né A gente está só aqui Da 7 a 7 Fora os perigos Que o mar apresenta Também tem Tem o calor Então esse ano O trabalho está sendo feito De uma maneira impecável É graças ao guarda vida E conseguindo Fazer jus ao nome né Guardando a vida do pessoal Porque ele é malhado né Ele é malhado Olha só Ó Samuel Vamos fazer a comparação aqui Vamos malhar Vamos malhar meu amigo É salva mais homem Ou salva mais mulher? É Esse ano Foi Mais mulheres Já aconteceu Você ter que fazer a respiração Boca a boca Nenhum homem Ou então Uma mulher bem feia Que teve que fazer mesmo Olha Eu Acontece Esse ano ainda não aconteceu Mas nos anos passados É Teve uma ocasião Em que a senhora Já Bastante breagada Quantos anos ela tinha? Tinha uns 50 anos Desse tamanzinho assim Foi difícil Isso já aconteceu de alguma Minna bonita Maravilhosa De você salvar e querer Um contatinho depois? Nem precisa salvar né Já coloca a aliança aqui Pra tipo assim Aqui é ao vivo A gente pode fazer uma simulação com o Dani Lima Eu? Simulação foi só pra fazer um testezinho Pode ser? Não pode ser Arruma um Sobrou pra mim Como é que vai ser isso aqui Eu vou ter que afogar Olha aqui Você vai afogar lá E o cara vai te salvar E a Dani né A Dani vai simular um afogamento ali E os meus colegas ali vão fazer um resgate Bom como promessa Vamos cumprir agora A Dani Fazer uma simulação Nosso amigão Neto vai tentar fazer o salvamento da Dani Pra mostrar como é que é né Neto Consegui né Neto? Não Aqui a gente consegue Até então temos conseguido Sempre Olha Dani É porque ali não tem jeito Olha lá Coitada Coitada da Dani Não sabe nem afogar direito Partiu o Neto e o Salva Vida Pra tentar salvar a bichinha O cara caiu ali A Dani caiu na água Vamos salvar a bichinha Opa Pegou Pegou no cangote Pegou a boia Perto não Salvou no raso Que salvamento hein Ricardo Ela tem que ir pra ela ficar em pé É Será que ela pegar no colo? Ah não sei não Tá pegando a boia né É Olha lá Ela é confiante que ia pegar o bombeiro fortão né Pegou um bombeiro casado Tadinha Simulação bacana Tô gostando da ideia Pegou no colo Para 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 Vamos trazer a bichinha Simulação Curiosos Olhando aqui O salvamento Será que vai rolar A expressão boca a boca? É tudo que ela quer Vai trazer pareia Isso aí Buscou Desceu Show de bola O sorriso Eu pego e filmo o sorriso Filma o sorriso da bichinha Filma o sorriso Eu acho que vai rolar Boa respiração hein Tá mesmo hein Vem cá vem cá Como é que foi o salvamento? Foi massa Gostou? Você ficou esperando a respiração boca a boca Faltou só a respiração A respiração boca a boca A respiração boca a boca A respiração é usada em casos extremos né Isso a partir do Afogamento são casos ficados em graus Grau 1 Grau 2 Grau 3 A partir do grau 3 Que já Começa a evoluir pro grau 4 Que já começa O procedimento de Respiração Boca a boca Entendeu? Ela foi uma boa Vítima? Rapaz Foi uma boa vítima? Foi boa vítima Foi Nem nadamos Nós nem nadamos Porque afogou no raso né Medo né De morrer de verdade Foi fácil Quem der Se todo o resgate fosse fácil Assim né Aí tá vendo E na encenação E fogou na encenação Aí vendo aí Esse é o grande Maravilhoso trabalho Compo de Bombeiros Aqui de Guriri Você pode vir pra praia Vai ficar seguro né Guarda-vidas né Guarda-vidas de Guriri Tem cojunto Nós trabalhamos em conjunto Com os bombeiros Os bombeiros ficam responsáveis Por organizar Pela organização aí É hora da gente pegar aquela onda com esse cara aqui que é surfista Qual é seu nome? Wither Wither Não me importado Você viu? Não me importado Você também é importado Ou é daqui? Não Eu sou daqui mesmo Tem muito tempo que você surfa? Tem uns 4 anos É difícil? É no começo é difícil né Depois vai ficando mais Se eu quiser aprender a surfar Como é que faz? Uai Vamos pro mar Pega a prancha Vamos pro mar E começa As mulheres aqui em Guriri Quando vêem vocês surfando cá em cima também matando? Ah Mais ou menos É verdade essa história de que mulher gosta de surfista na praia? É Eu ouvi falar que é É, gosta Você pega muita mulher aqui em Guriri? Por causa da prancha? É Assim, eu tô namorando agora né Mas Mas você começou a namorar por causa da prancha? É, ajudou Ela gosta da prancha? É Hoje tem onda Amboiando um pouco ainda Amboiando Você vai ensinar ela? É Sufá mesmo? Sim Me ensina então Vou aprender E aí galerinha Não podemos deixar passar Aqui Um dos nossos apoiadores Que fazem o Megazum E está fazendo esse Pro Pro Programa Programinha Aqui na TV Notícia Que é o Megazum de verão É quem Dani? Rede Ferrari Postos de combustíveis em Em Nova Venece E agora também em São Mateus Aqui pertinho de Guriri É isso aí Posto com o melhor combustível E com o melhor preço É rede Ferrari Ferrari de combustíveis em Nova Venece E em Guriri É isso aí Abasteça lá você também Tá bom? É nóis Megazum abastece lá Outro cara que está apoiando a gente aqui Com os óculos Não sei se ele vai doar Não sei se ele vai doar Mas pelo menos Pelo menos emprestou pra gente Fazer esse merchan Já me vendendo o merchan Cortou no meu brother Chocolate 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 O amor é feito? É claro que sim Posso te chamar de Todd? Claro que sim A mulherada gosta muito de chocolate Né velho? É claro que sim Gosta de chocolate Os óculos de chocolate Vende muito os óculos? Muito modelo Vários modelos aqui na praia O original Chegou ontem do Paraguai de avião O original do Paraguai Ó o óculos é bonito O óculos é bacana O Dani está usando óculos da marca Da marca chocolate Marca chocolate Paraguay Paraguay Eu também estou usando chocolate Chegou em Guriri Vai precisar usar um óculos Vai procurar quem? Chocolate Daqui um dia estão inaugurando A ótica Isopor Vamos usar um isoporzinho na praia Show de bola Show de bola, velho Ótica Isopor em Guriri Pra todos vocês Que vêm visitar a praia de Guriri Né? Pensou em óculos? Chocolate Compro óculos Eu compro meu carro Que vai pra vocês ir no posto Edu Ferrari Né? Edu Ferrari Beleza, com certeza Ganha chocolate quem compra óculos? Claro que sim Eu vou de graça As meninas, as meninas As meninas pedem chocolate, né? Aí nós vamos, com certeza Dani Essa manhã, essa tarde na praia foi bacana? Foi legal Afoguei Teve torta na cara? Teve torta na cara Fui salva pelo salva-vidas Faltou só a respiração boca a boca Olha a parte que a gente gosta também, não é? Qual é? Dos eventos, das festinhas É isso aí, vamos partir agora Agora tem pegação, beijação Que mais? Alcozão Alcozão Onde vai ter muito álcool Beijo na boca Mulheres bonitas Homens bonitos Zoeira E muita emoção A gente não sabe pra onde a gente vai Mas a gente vai chegar em algum lugar Vamos ver se a gente chega em alguma festa aí E é nóis Chegar de penetra Vamos partir pra festa? Partir pra festa Vamos lá Chegamos aqui em Nova Venecia Me sai do carnaval Samuel, me fala aqui menino Ao som de quem hoje? Ao som de André Lemos E de Caso Marcado Que tá marcando vários casos aqui em Nova Venecia Vamos curtir esse rock, né Dani? Então galera, você tá curtindo aqui o pré-carnaval em Nova Venecia Mas chegou a hora de você conferir O break, o intervalo, a hora A hora de faturar Quem vai faturar? Quem vai faturar é o tio Zé da notícia Já já a gente volta